Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo espero que vocês sejam todos bem eu estou ótima e hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje nós vamos ver 10 objetos ou coisas que viraram vasos aqui no meu quintal separei aqui 10 vasos bem inusitados para mostrar para vocês vamos começar aqui com esse vaso que eu fiz com um coité gente eu não sei se vocês conhecem o coité é uma espécie de cabaça olha eu fiz esse vaso aqui com coité eu cortei ele aqui o pedaço que eu tirei daqui eu coloquei aqui embaixo como suporte e ficou assim aqui nesse vaso eu tenho esse coleus essa planta linda aqui eu tenho mais um vaso bem inusitado esse vaso eu fiz com pedaços de cano sobras de cano fiz fiz esses três vasinhos como como suporte eu usei uma madeira e aqui eu tenho mais coleus e aqui eu separei mais alguns para mostrar para vocês mais uns vasos diferentes começar aqui nesse vaso eu tenho essa begonha asa de anjo tenho essa essa outra aqui e as duas estão plantada nesse gente olha só quem chegou para dar um show voltando aqui as duas estão plantadas aqui no mesmo vaso gente esse aqui é um vaso de pneu olha só um vaso feito com um pneu e ficou assim um vaso bem interessante gente esse aqui é um vaso que não acaba nunca aqui a emenda olha só foi amarrado com arame o fundo também é de pneu eu estou estou mostrando esses vasos porque eu vou estar fazendo uma reforma neles então eu resolvi mostrar eles antes da reforma para vocês e aqui mais um objeto que virou o vaso aqui nesse vaso eu tenho um cróton esse que eu fiz o replante recente é uma lata uma lata de tinta e virou o vaso e esse cróton ele estava aqui junto com esse estava aqui junto com esse esse também estava aqui eu separei gente esse cróton é lindo eu fiquei até com receio de fazer o replante mas fiz assim mesmo espero que dê certo esse é mais um vaso diferente uma lata de tinta aqui um outro objeto que virou o vaso aqui é um liquidificador o liquidificador estragou e eu plantei esse cróton esse aqui eu plantei recente como eu falei para vocês ele ficava aqui nesse vaso e aí eu separei e plantei ele aqui nesse liquidificador e aqui mais um vaso bem diferente esse aqui é um cone eu encontrei esse cone jogado na rua e plantei aqui esses crótons e aqui junto tem essa esse sapatinho de jardim e aí olha continuando aqui mais um vaso bem diferente eu tenho essa aqui eu tenho essa iuca essa é uma planta que cresce bastante essa planta eu encontrei na rua é uma planta de resgate olha só o quanto ela já cresceu quando eu peguei ela na rua quando eu encontrei ela na rua ela era bem pequena olha o quanto cresceu e o quanto engrossou o caule aqui ela foi aqui ela está plantada em uma panela uma panela elétrica panela de arroz gente aqui mais um vaso diferente mais um objeto que virou o vaso eu tenho aqui essa i fry é o cesto de uma fritadeira elétrica eu pintei olha e virou o vaso aqui eu tenho essas essas peperômias tenho uma duas três quatro espécies de peperômias aqui no mesmo vaso e aqui mais um vaso diferente um vaso bem inusitado aqui eu tenho uma caixa de descarga bem antiga eu também fiz uma pintura e virou vaso olha gente aqui tudo vira vaso e aqui eu tenho essa alocásia alocásia do amazonas e aqui eu tenho mais um objeto que virou vaso esse aqui esse vaso aqui foi feito com sobra de pvc pedaços de pvc olha só aqui a gente fez a amarração com arame esse eu tenho vídeo no canal mostrando como fazer vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo o fundo também foi feito com pvc ficou assim olha pintei e ficou esse vaso assim bem diferente bem bacana fiz essa pintura um ótimo reaproveitamento gente esse vaso é um vaso bem antigo esse vaso eu tinha uma amaranta e recentemente eu troquei ela de vaso passei para um vaso maior porque ela cresceu bastante hoje aqui eu tenho esse caládio e aqui temos mais alguns vasos vasos diferentes aqui eu tenho mais um vaso com um pedaço de pvc aqui também aqui eu tenho essa dracena olha esse também foi feito com um pedaço de pvc esse aqui eu passei uma sobra de tinta esse ele era pintado de vermelho e eu passei uma sobra de tinta aqui olha e ficou assim talvez não dê para vocês verem direito por causa da claridade e aqui eu tenho mais um vaso gente um vaso que virou vaso olha só esse eu pintei recentemente esse eu pintei recentemente olha como ficou pintei ele na cor azul e achei que ficou ótimo e aqui nesse vaso eu tenho um antúrio do Amazonas esse antúrio eu ganhei de uma amiga e tenho a alocásia cuculata gente esse vaso é um vaso que eu reaproveitei porque antes eu tinha a alocásia cuculata aqui nesse vaso eu retirei as mudas passei para uma lata e aqui eu plantei esse antúrio porém a alocásia brotou novamente olha o quanto de mudas que saíram aqui bastante mudas depois eu vou ter que retirá-las daqui porque eu quero deixar só o antúrio aqui nesse vaso e aqui eu quero mostrar para vocês mais alguns vasos de material que eu reaproveitei aqui eu tenho essa essa mambaia prateada e aqui gente aqui é um vaso de é um vaso que eu fiz com garrafa pet garrafa de água mineral e como suporte eu usei um pedaço de cano olha só como que fica bom aqui eu tenho um outro também que foi feito no mesmo e também foi feito com a garrafa de água mineral e aqui eu utilizo um cano como suporte gente só lembrando isso aqui é a parte de cima da garrafa e ficou assim olha aqui eu tenho uma samambaia e é isso gente esses são os vasos que eu separei para mostrar para vocês dez vasos bem inusitados bem diferentes objetos que viraram vasos aqui no meu quintal e aqui eu tenho bastante vasos assim que eu reaproveitei objetos bem inusitados que viraram vaso e se você quiser continuar vendo deixa aí nos comentários e é isso esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado se você gostou deixa aí seu like compartilhe com os amigos se não é inscrito se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau